A velha aliança, ela terminou e foi substituída por uma aliança nova e melhor. A lei de Deus já não vem até nós em tábuas de pedra, mas é escrita em nosso coração. Já não vivemos sob a lei que nos diz qual é a vontade de Deus. Agora vivemos debaixo da graça que nos capacita a fazer a vontade de Deus porque queremos e não apenas porque é a lei. Tá pegando a chave? Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. Tema do Devocional de hoje é Novidade de Vida. E a passagem está em Romanos, capítulo 7, verso 6, que diz Mas, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meus amados, isso é muito claro. A lei ministra a morte, mas a graça ministra a vida. A graça é o poder do Espírito Santo em nossa vida, nos capacitando a fazer o que Deus nos instrui. É pela graça, por esse poder de Deus, através da fé, que fomos salvos e feitos participantes da salvação de Cristo. E nesta passagem que eu li, no começo do Devocional, ensina que devemos ser guiados pelos impulsos internos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive em nós, e ele quer que permitamos voluntariamente que ele nos conduza, nos guie e nos controle. Quando nos submetemos aos seus impulsos, experimentamos a novidade de vida. Oh glória! A lei só nos dá regras e regulamentos, e nos sentimos culpados e condenados, quando não a seguimos. Mas, o Espírito nos dá, não apenas o desejo de fazer o que é certo, mas também a capacidade e um novo zelo para fazer isso. O Espírito nos capacita a servir a Deus com entusiasmo, e não movidos por um sentimento de obrigação. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, deve ser um dos principais objetivos de todo cristão, de todo crente em Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo conhece a mente de Deus com relação às nossas vidas e às nossas circunstâncias. E ele revelará a vontade de Deus a nós, e nos conduzirá à plenitude, à medida que seguirmos diligentemente os seus apelos. Impulsionar significa lembrar ou dar um sinal, não indica força, controle ou manipulação. Quando alguém nos lembra de fazer algo que esquecemos, ou que corremos o risco de esquecer, ainda podemos escolher se vamos agir ou não de acordo com aquele sinal. E o Espírito Santo é um cavaleiro e nunca se imporá nem vai impor a vontade de Deus. Deus coloca diante de cada um de nós a vida e a morte e nos incentiva a escolhermos a vida. Para que nós e nossos descendentes possamos ter a vida que ele planejou cuidadosamente para nós. Eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, a aprender tudo o que puder sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Porque fazer isso é uma bênção e um privilégio, e um ato de obediência para todos os cristãos. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Deus amado, hoje falamos sobre novidade de vida. Que meus amados irmãos e irmãs entendam que para viverem vidas extraordinárias, incríveis, a vida que Jesus morreu para que eles vivessem, eles precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que isso seja um foco na vida deles, Senhor. Que seja o principal objetivo de busca cristã. Porque através da condução do Espírito Santo, Senhor, nós viveremos a tua vontade, que é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Romano 7, 6 é uma passagem que nos fala muito ao coração. Que nós devemos morrer a tudo aquilo que nos prendia, porque nós fomos libertados da lei. Hoje nós vivemos sob uma nova aliança, que foi selada entre o Senhor e Jesus, e nós entramos nela pela fé, Senhor. Nós agradecemos Jesus pelo teu sacrifício vivo. Agradecemos, Senhor, por essa nova aliança, pela tua obra consumada, Jesus. E hoje nós vivemos vidas abundantes, incríveis e maravilhosas. Muito obrigado, Jesus. E Espírito Santo, Espírito da Verdade, revela aos corações dos meus irmãos e irmãs a verdade que liberta, Senhor. Porque só o Senhor, o Espírito Santo, é que carrega a verdade em si. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente o seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade, a alegria e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para ele todos os seus medos, medos, ansiedade, preocupação, tudo o que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. o que você tem aí e 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 aí Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.